Música Está tudo pronto, são 6 da tarde E aqui a pista, os obstáculos e a publicidade Está tudo prontinho para receber as equipas Nesta prova aqui em Reverdosa Está decorrendo neste momento as verificações técnicas Está a bom ritmo As equipas estão a chegar aqui à pista para montar as boxezinhas Está tudo excelente O tempo está-se a compor Amanhã esperamos um domingo com sol, que esteja sol E calor, porque o piso está mesmo agradável Falta mesmo é o público e as máquinas a rolar aqui em Reverdosa Música 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 Música